Estamos nos aproximando na reta final do BNB, concurso do Banco do Nordeste. A gente tem aí quase, o que é, uns 40 dias pra prova, né, mais ou menos. E hoje eu vou falar pra você que tá estudando pro BNB como se comportar nessa reta final. Pelo menos o que funcionou pra mim na reta final, eu acho que é um dos momentos mais importantes da preparação. É o momento que você tá ali no mês da prova praticamente, então muita coisa envolvida. Então vem comigo que a gente vai abordar tudo que você precisa saber pra essa reta final. E pra você ter uma chance de mudar de vida em 2024 e ser aprovado. Antes de mais nada, meu nome é Hugo. Seja bem-vindo a este canal, um dos maiores canais de concurso público do Brasil. Então já se inscreva aqui. Aqui tem vídeo todo dia. Eu também tô colocando aqui na aba da comunidade, pessoal, questões de concurso todos os dias. Então todo dia você tem a possibilidade de treinar com uma questão com o gabarito comentado. Então já se inscreve aqui no canal pra você ficar por dentro de todo esse conteúdo. Pessoal, o que eu trouxe aqui? Já vamos pra tela porque eu trouxe o edital do BNB que você terá na sua prova 60 questões, ok? Então nós temos 10 questões de língua portuguesa, né? Temos aqui 10 questões de matemática e raciocínio lógico e quantitativo e temos 40 questões de conhecimentos bancários. Portanto, pessoal, portanto, né? O que é mais importante aqui? Primeiro ponto, né? A gente tem apenas 3 matérias e um agravante, entre aspas, que é não tem redação. Quando a gente não tem redação em um concurso, a tendência desse concurso é ter uma nota de corte mais elevada, porque a redação, ela diminui a nota de corte. Então se você tem um concurso sem discursiva, a tendência é essa nota de corte subir. Então eu vou, nesse vídeo aqui, dar a minha previsão, né? Eu costumo fazer isso com os alunos da 1, 2, 3 também, né? De falar pra galera quanto que será a nota de corte e tal. Então eu vou falar pra vocês também o que eu imagino de nota de corte mais ou menos aqui e quantidade de questões que você precisaria acertar, beleza? Então, pessoal, vamos lá por partes. 10 questões aqui, ó, a gente tem 10 questões aqui de língua portuguesa. Língua portuguesa padrão, então, né, é o cobrado em todos os concursos. O foco, obviamente, pessoal, é o quê? Sesgran Rio. Então nesse momento de reta final, a primeira coisa que você tem que entender, somente Sesgran Rio. Você não faz questões de outra banca, não faz. Mas é obrigatório, principalmente português, só fazer questões Sesgran Rio. Eu tenho certeza que você vai chegar no dia da sua prova e não vai ter nem visto um terço das questões da Sesgran Rio disponíveis pra português. Então não tem por que usar outra banca, você tem que ficar especialista na Sesgran Rio. Então português, o que eu recomendo aqui? Matéria por matéria, pessoal. Principalmente questões. Eu acho que assistir a teoria é importante. Então se você ainda tá fechando o edital, pegando alguma coisa, mas tenta priorizar as questões. Reta final, pessoal, não adianta, né? Claro que a gente ainda tem uns 40 e poucos dias, tá? Então não tá assim na semana da prova, né? Pelo mesmo momento eu tô gravando esse vídeo. Então dá tempo, sim, de você assistir vídeo-aula, sempre na velocidade acelerada. De você ler um PDF, dá tempo, tranquilo. Mas tente priorizar as questões nesse momento. Tente priorizar a resolução de questão, porque é isso que vai te dar uma vantagem competitiva, é isso que vai te dar ritmo de prova, é isso que vai agilizar o seu processo de aprendizagem e conhecer a Banca Sesgran Rio que é fundamental. Então, português, o que eu recomendo? Tente fazer questões, principalmente provas inteiras. Por que eu recomendo que você faça provas inteiras aqui, ó, de português? Porque você fazendo provas inteiras, tipo assim, ah, vou pegar a prova do Banco do Brasil, que foi Sesgran Rio, vou resolver a prova de português inteira. Ao invés de filtrar, ah, hoje eu só respondo questões de crase, amanhã só questões de regência. Não, pega a prova inteira de português e faça ela de uma vez só. Ali, geralmente, você vai ter 10 a 15 questões, que é mais ou menos o que você vai encontrar na sua prova. Por que isso é importante? Porque você vai ter uma noção de, poxa, de 10 questões, a Sesgran Rio cobra 3, 4 de interpretação, ela sempre cobra uma de crase, cobra uma de regência, cobra uma de colocação pronominal, você vai ter essa dimensão, isso é importantíssimo. Então, português, galera, a recomendação é essa. Matemática, raciocínio lógico e quantitativo. Outra matéria muito importante, né? Aqui tem um pouco de matemática, a gente vê que aqui também tem um pouco de matemática financeira. importantíssima, são 10 questões, então eu imagino que pelo menos 5 serão de matemática e ainda vai ter 5 questões aí de matemática financeira, que envolva problema de juros, taxa de financiamento, cálculo financeiro, retorno, amortização, tabela saque, tabela price, com certeza estará aqui nessa prova, além de 5 questões de matemática pura, né, pessoal? Que é proporção, análise combinatória, a questão de MMC, MDC. Então, você vai ter que estar fera aqui em matemática, são 10 questões, não dá para negligenciar. Aqui, eu falo por mim, como é que eu... era uma matéria que eu tinha muita dificuldade, né, enquanto eu estudava. Eu focava em videoaula. Então, eu focava muito em videoaula e resolução de questões. Eu não conseguia aprender matemática e raciocínio lógico com material teórico em PDF, por exemplo. Então, era videoaula acelerada e questão, videoaula acelerada e questão. Tente priorizar isso. Nessa reta final, outra coisa importante, por exemplo, você tem aqui muitos tópicos, né, para você estudar, olha só. Provavelmente, né, não sei se você seja uma pessoa fora da curva, mas se você for uma pessoa normal, como eu, você não vai conseguir aprender tudo isso. Então, na reta final, o que eu gosto de fazer? Você pode aplicar isso para tudo, pessoal. Selecione alguns tópicos, dê uma olhada em provas anteriores, pega a prova do Banco do Brasil, pega a prova da Caixa Econômica, é de 2021, que você vai ter uma noção do que a CES Grand Rio costuma cobrar em matemática financeira, por exemplo, matemática. Por quê? Porque você, no mês da prova, você vai olhar e falar, cara, eu não vou conseguir aprender isso tudo. Não dá tempo mais de você ficar bom nisso tudo. Então, o que eu fazia? Eu falava, cara, eu vou selecionar os tópicos mais cobrados em provas, né, então eu analisei provas anteriores, da CES Grand Rio, no caso, você analisa e fala, cara, eu vou estudar quatro tópicos. Então, são dez tópicos aqui, eu vou selecionar quatro e vou ficar bom nos quatro. Pode ser que na sua prova caiam os outros que você não estudou. É um risco, mas pelo menos se caiu o que você estudou, você vai conseguir acertar a questão. Então, reta final e estratégia. Dica importante, olha uma matéria que está com dificuldade, fala, cara, eu não vou conseguir aprender tudo. Beleza, então eu vou focar nos mais cobrados aqui. Vou pegar, analisar as provas da CES Grand Rio, vou selecionar três, quatro tópicos, vou ficar só estudando eles até o dia da prova. Então, por exemplo, se a gente aplicar esse exemplo, você pode falar assim, cara, eu não vou conseguir aprender tudo. Beleza. Então, eu vou ficar bom no quê? No que mais cai? MMCMDC. Vou pegar MMCMDC. Proporção cai muito. Análise combinatória eu vou ficar bom. E vou pegar aqui taxa de juros. Beleza, é isso. Ah, mas aí eu não vou estudar cálculo financeiro, eu não vou estudar função. Não, não vai estudar função, você vai estudar o que cai mais. Não sei se esse aqui é o que cai mais, né, pessoal? Estou dando um exemplo. Mas você vai fazer uma aposta. Reta final é isso. Se você ficar tentando, até o dia da prova, aprender cálculo financeiro, que você não sabe acertar uma questão, você está jogando tempo fora, porque você não vai conseguir acertar a questão. Esse é o ponto. Então, é melhor você fortalecer poucos tópicos que é o mais fácil. Essas são as 20 questões de conhecimentos básicos, pessoal. E aqui, 40 questões de conhecimentos específicos é onde está o ouro, né? É onde vai separar o joio do trigo. São 40 questões. É um edital extenso, né? A gente tem bastante tópico aqui para estudar. E a gente vai ter muita teoria. Então, a grande parte aqui é conteúdo teórico, vamos dizer assim, de conceitos, né? O que é o sistema financeiro nacional, os tipos de clientes, os tipos de operações de crédito, o que é o crédito rural. Isso aqui é um tema muito forte para o BNB, porque o BNB tem um programa específico, pessoal, de crédito rural, de agricultura familiar, né? Faz parte do PRONAF, que é esse programa de fortalecimento da agricultura familiar. Então, vem aqui conceitos... Então, tudo é muito conceito, tá vendo? Só que aí você tem uma outra parte aqui, olha, que vai entrar conhecimentos do BNB. Então, assim, o que é o BNB? A sua legislação básica, os seus programas, a ética, código de conduta do BNB, política de responsabilidade. Tudo isso é lei. Tudo isso são códigos que estão disponíveis para você baixar. Ainda, além disso, a gente vai ter algumas outras leis. Você tem a LGPD, você tem lei anticorrupção e você tem segurança cibernética. Então, esses tópicos aqui, pessoal, são tópicos que você vai precisar ler. Decorar a lei mesmo. Então, pega, imprima, fique lendo várias vezes. O restante, pessoal, é conceito. O que é uma fintech, o que é blockchain, o que é o Pix, o que é a gente pegar aqui, por exemplo, noções de direito aplicadas a operações de crédito, hipoteca e penhor. Tá vendo? Tudo é muita conceituação. O que eu recomendo para vocês aqui nessa matéria que é a mais importante? Cara, é obrigatório que você resolva as provas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Porque são provas que cobram isso aqui também em conhecimentos bancários. Você não precisa fazer as matérias, óbvio, né? Tem lá estatística, informática. Você não precisa resolver essas questões. Mas, por exemplo, você pode resolver a prova de português. Você pode resolver a prova de matemática financeira. Você pode resolver a prova de conhecimentos bancários. Então, é obrigação sua fazer isso. E aqui você foca 100% na CES Gran Rio. Mas, quando acabar as questões, são tópicos que, às vezes, você vai ter uma dificuldade em achar uma questão ou outra. Aí você faz o quê? Foca em outras bancas também. Não tem problema. Deixa o filtro aberto. Filtra só por assunto. E aí você vai responder outras bancas. Mas o foco sempre na CES Gran Rio. Aqui é a matéria essencial. É um conhecimentos bancários. É uma matéria extensa. Muita conceituação. E, por fim, recomendo que você faça o quê? Que você crie fichamentos, resumos, mapas... Não interessa. Você vai ter que ter um material de revisão, pessoal. Para você rapidamente bater o olho e falar... Poxa, criptomoeda é isso aqui. PIX é isso aqui. Sistema Financeiro Nacional é isso aqui. Você tem que estar com isso na ponta da língua. Num material fácil de revisão. Então, por fim, pessoal. Reta final BNB. O que eu acho que você tem que focar agora? Fechar o edital em alguns pontos. Se você ver que não vai dar tempo de fechar todo o edital, melhor focar, a minha opinião, no que você já estudou. Está vendo que está faltando duas semanas para a prova. Você ainda não fechou o edital, falta muita coisa. Cara, foca no que você já estudou. Porque o risco de você estudar o novo e ainda acertar a questão do novo em duas semanas na prova, não sei se compensa. Foco nas legislações do BNB. Foco em português. Resolução de provas anteriores. Resolução de questões da Sesgran Rio de matemática financeira e matemática. E, principalmente, pessoal, muitas questões. Eu acho que essa reta final, muitas questões. E, por fim, o que eu acho? Vou dar o meu chute aqui. A gente tem 60 questões. Claro que você tem pesos ali na prova, etc. 60 questões. Eu acho que o concurso é regionalizado. Então, cada região vai ter a sua nota de corte. Mas eu apostaria em 50. 50 questões é um número mágico, pessoal. Eu acho que você, numa prova dessa, sem redação, fazer 50 questões para cima é uma chance muito boa. Pode ser que tenha alguma região que tenha a nota de corte 47, 46? Acho que sim. Só que, como eu falei, prova sem redação, estatisticamente, a nota de corte sobe. Então, eu acho que pelo menos 50 pontos. Algumas regiões, com certeza, terá nota de corte 54, 55. Outras, 48, 46, talvez. Mas eu acho que 50 busca esse número. Poxa, eu tenho que, pelo menos, marcar 50 questões. Quero saber a sua opinião. Está usando para o BNB reta final? O que você achou? Está no caminho? Está com muita dificuldade ainda de fechar o edital? Quais são suas maiores dificuldades? Comenta aqui embaixo. Daqui a pouco eu volto com mais conteúdo. Bons estudos. Valeu, galera!